Agora vamos falar de política. O Senado derrubou a decisão do Supremo Tribunal Federal que afastava o senador Aécio Neves e determinava que ele deveria ficar em casa à noite. Aécio escapou por três votos a mais do que o necessário e teve o apoio do PMDB, de Michel Temer. Vamos falar com o Fábio Willian em Brasília. Bom dia, Fábio. Os votos vieram em peso dos investigados da Lava Jato, aqueles que podem ser um Aécio amanhã. Bom dia. Nada menos do que 18 votos de investigados, viu, Chico? Muito bom dia para você. Ana, bom dia para todo mundo. Olha, no total foram 44 votos a favor de Aécio. Bastariam 41. Em casa, Aécio Neves recebeu parlamentares do partido para comemorar o resultado. Entre eles, o deputado mineiro Paulo Abiáquio, que foi relator do parecer que livrou o presidente Michel Temer da primeira denúncia contra ele na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Foi um entra e sai só na casa do senador Aécio Neves do PSDB. Visitas em comemoração à volta dele ao Senado. E foi um deputado do partido que trouxe o recado. Está bem, está tranquilo, está sereno, pronto para retomar o mandato senador. No site do Senado, a foto de Aécio Neves já reapareceu. Mas até a sessão do plenário foram muitas as articulações. Com o voto aberto, garantido pelo Supremo logo de manhã, defensores de Aécio foram atrás da garantia de presença e de apoio e conseguiram. O resultado? 44 senadores a favor de Aécio Neves. Três a mais que o mínimo necessário. Assim, o plenário decidiu anular as sanções impostas pela primeira turma do Supremo, garantindo que Aécio retome as funções de senador, 21 dias depois do afastamento. E até quem não ia foi, como o líder do governo Romero Jucá, do PMDB, recém-operado. E até a última hora, defensores de Aécio, como Renan Calheiros, também investigado, insistiam nos votos. É fundamental nós fazermos um apelo aqui ao senador Paulo Bauer, para que ele faça um esforço a mais e venha. O senador Paulo Bauer está a caminho já. O senador João Alberto cancelou uma cirurgia. E o senador Romero Jucá teve arrancado a metade das tripas e está aqui firme. E lá veio o senador de ambulância, Paulo Bauer, líder do PSDB, que passou mal pouco antes da sessão, para garantir mais um voto a favor de Aécio. Como o quórum subiu, também apareceu de cadeira de rodas o senador Ronaldo Caiado Dudem, que caiu de uma mula, mas para votar contra. O PT, como prometido, votou todo para manter as sanções. No final da sessão, senadores que queriam manter a Aécio afastado, lamentaram a decisão do Senado. Na defesa de um dos seus integrantes, a maioria condenou a instituição a um desgaste inevitável. Aqui mora o corporativismo. Para a rede, teve mais que corporativismo. Isso foi um capítulo do chamado Grande Acordo Nacional. De um lado, o PMDB ajuda a salvar a Aécio aqui. Do outro, o PSDB ajuda a salvar o presidente Temer, lá na Câmara dos Deputados. O PMDB deu mesmo o apoio fundamental. Dos 20 senadores presentes, 18 votaram para o senador voltar ao trabalho, contra a decisão do Supremo. O PSDB garantiu outros 10 votos. O Senado faz aquilo que sua consciência determina, no que diz respeito a manifestar-se, mesmo com coragem, contrariando algumas opiniões, aquilo que acha que é correto para o funcionamento da democracia e, sobretudo, respeito à soberania do voto popular. Entre os que apoiaram o senador tucano Aécio Neves, 18 são investigados na Lava Jato ou inquéritos ligados à operação. Aécio Neves foi gravado por Joesley Batista. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ele pediu e recebeu 2 milhões de reais do dono da JBS. O senador alega que seria um empréstimo para pagar um advogado. O primo de Aécio foi gravado recebendo pacotes de dinheiro. Aécio Neves também é acusado de atrapalhar as investigações da Lava Jato. Antes da votação, ontem, ele tinha mandado uma carta aos colegas onde disse que estava sofrendo ataques injustos e pedindo apoio. Depois do resultado, a assessoria do senador Aécio divulgou nota para dizer que ele recebeu com serenidade a decisão que reestabeleceu princípios essenciais de um Estado democrático, garantindo tanto a plenitude da representação popular como devido processo legal, assegurando a oportunidade, segundo a nota, de apresentar sua defesa e comprovar na justiça sua inocência em relação às falsas acusações, das quais foi alvo. O presidente do Senado disse que não há atenção pelo fato de os senadores terem derrubado as sanções determinadas por ministros do Supremo. Nós vivemos, graças a Deus, numa democracia onde nós temos três poderes, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo, que são independentes e harmônicos entre si. O senador Aécio Neves volta a dar expediente aqui no Senado, está liberado para sair de casa à noite e tem de volta o passaporte. Mas o inquérito contra ele continua. Ele já foi denunciado por corrupção e obstrução de justiça e o Supremo vai dizer se ele vira réu ou não nesse caso. E tem outros oito inquéritos que ele responde no Supremo, todos da Lava Jato ou desdobramentos dela. Você pode ver como votou cada senador, quais os que faltaram e por que faltaram na página do G1, o portal de notícias da TV Globo. Ana, Chico? Boa, Fábio. É o que a gente tanto fala sobre pesquisar a respeito dos candidatos antes de votar. Então está tudo lá no nosso site para quem se interessar em saber. Agora só um registro, a gente viu aí 18 que têm ações na questão da Lava Jato. O que aconteceu ontem não foi só uma vitória de Aécio, foi vitória daqueles que querem estancar aquela sangria, já anunciada há mais tempo, impedir a Lava Jato. A gente vai voltar a falar disso já com a Mirana, então? A gente vai voltar a falar disso já com a Mirana, então?